Meu nome é Eva Pires dos Santos, eu sou formada em psicologia e desde 2009 eu venho sofrendo com problema de dor e esse problema foi ficando, a dor foi aumentando, 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 eu cheguei no ponto de tomar 35 comprimidos para dor, antidepressivos, tanta coisa que eu só faltava cair na roupa, porque eu dormi em todo lugar, não podia ir, eu tenho trauma também de andar de metrô, eu retirei meu baço em 2011, quando eu voltei em 2012 eu machuquei de novo no metrô e em 2013 eu também levei uma pancada na porta do metrô e aí eu fui internada, eu já tive tuberculose nas vias urinárias, eu tenho problema de infecção urinária, que eu também trato, eu trato com o neuro, um clínico, o ortopedista, a psicóloga, a nutricionista, o urologista, são os médicos que me acompanham e a minha psiquiatra, a doutora Eliana. Depois que eu comecei o tratamento com o óleo, o cannabis, eu me senti muito melhor, né? Eu sinto as dores assim diminuíram bastante, só que é difícil, é muito caro, eu não sei nem como proceder ainda. Eu já recebi o papel da Anvisa, tô aguardando a oportunidade de conversar com as minhas, com os meus médicos, porque foi assim um alívio na minha vida, né? Eu continuo, eu tenho minhas dores sim, mas eu já não tomo remédio para dormir, eu cortei, graças a Deus, o Rivotril que eu estava há mais de 10 anos, porque eu também sou depressiva, ainda mais que agora que trocaram meu plano de saúde, tô maluca, não sei o que eu faço, eu tô muito perdida. Mas se não fosse esse óleo que tanta gente critica sem saber o bem que faz, eu não sei se eu estaria aqui, não. Minha dignidade foi na lama de tanta dor, eu durmo muito, mas eu tenho um pouquinho de respiro, graças ao canábis que eu tomo óleo e é uma pena que os profissionais sérios não tenha acesso a isso, né? Então assim, eu admiro muito a coragem, a dedicação, a generosidade da minha médica, porque ela simplesmente, ela fez o melhor pra mim, eu tô consciente de tudo, eu tenho o papel da Anvisa, que nós já conseguimos, só que é caro as coisas, né? E assim, não tem essa maldade que todo mundo diz que tem. É difícil, é difícil porque parece que a gente tinha perseguido que os profissionais que já sabem desse caminho, fica sem saber o que fazer, sem saber o que fazer, não, fica aquado, porque me devolveram a minha a minha dignidade, um pouquinho, né? Eu já tô bem melhor, mas eu ficaria muito mais, acho que eu conseguiria ficar melhor ainda, se tivesse a oportunidade de comprar as coisas, né? Só tenho que agradecer a confiança, o acolhimento e o respeito que a gente, que eu recebi da minha médica. Que Deus abençoe e que ninguém precisa passar por isso pra saber como é que é humilhante. Detalhe, gente, não tem nem dinheiro pra comprar. Igual eu tô esperando pra ver o que que vai fazer, eu tenho o papel da Anvisa já, graças a Deus, e vamos pra frente, né? Muito grata, muito grata, e gente, quem não conhece, quem não sofreu, quem não tem a dor que a gente tem, que eu tenho, falar da minha dor, dos dois joelhos parados, e eu ainda tenho que ficar, sabe, correndo atrás das coisas, é bem difícil, mas eu estou melhor. Graças a Deus, graças a doutora que me acolheu com tanto amor e carinho, como ela acolhe a todos os pacientes. Então, é isso que eu tenho pra falar. Obrigada. Obrigada.